O Senhor será o que Deus lhe vai fazer Quando eu sei que são as mãos É a hora de vencer Então, no fim, sempre sinto no fim Graçando o nome, deslizando o nome Graçando o nome, não importa o nome Se eu não vou ligar no céu Deus é na frente e a mim Quebrando as correntes, tirando o espinho Podendo aos anjos, para o motivo de lutar Ele abre as portas, para o que Deus está Ele trabalha pra mim, ele confia Quebrando a minha contigo, tirando de tia Ele abre as suas mãos, sua bênção, Senhor Não é se o菜 promises Ó Micu do Jacare Comoe do Jacare Comoe do Jacare Comoe do Jacare Comoe do Jacare Amém.